Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, não tenho a mais pequena dúvida da relevância que este instrumento tem. E como o Sr. Deputado também sabe, o que ficou da lei, foi a forma também dela ter sido aprovada, foi que é a entidade governadora do setor quem faz uma proposta para essas mesmas margens de comercialização, ao longo de toda a cadeia, desde a margem de refinação até à margem retalhista e não tenho a mais pequena dúvida que tenho uma grande vontade de poder utilizar essa ferramenta, que me parece uma ferramenta fundamental para impor justiça. É também verdade que quem tomou conta deste processo, naturalmente, foi a entidade reguladora do setor, a ERSE, que publicou um muito bem feito regulamento que está em gestão pública até maio. Parece-me tarde. Não me deixarei de insistir com a ERSE, e a decisão é da ERSE, com toda a liberdade, não tenho sequer como sabe me dar razão, mas acho que é essencial antecipar o fim da discussão pública deste regulamento para que essa ferramenta existe. Sr. Deputado, lembrar-se-á bem de que tive muito pouca companhia, tive a sua e soube-me muito bem, quando eu próprio fiz esta proposta. Porque imediatamente as autoridades da concorrência, entre outras, vieram dizer que era óbvio que nunca ninguém tinha encontrado entendimento nenhum dos preços de combustível em Portugal. Eu pessoalmente acho que basta andar na estrada para perceber que esse entendimento existe e por isso é fundamental o governo ter esta ferramenta. Sim, deve este ou qualquer outro governo depois deste poder usar essa ferramenta que eu quero acreditar que em maio e junho estará em cima da mesa, mas que eu gostaria sinceramente que pudesse ser antes. Muito obrigado.